E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Vamos se preparar pra luta que vai ter aqui Vamos tirar a fadiga de todo mundo Nós tínhamos que exterminar vários inimigos Nessa região aqui da Floresta da Bruxa Que tinham justamente lesmas do outro lado Vamos buffar todo mundo aqui Se a gente não buffar todo mundo A gente vai ter muito problema Nessa parte aqui Deixa eu ver Não, isso aqui não quero não Jeita ou se buffa Pega os buffs aqui mulher Bota Cleave Deixa eu ver Não tem mais nenhum buff essa personagem aqui Ah tem o Bane né Ela pegou Vamos lá Ah buff do Falcão pra Lindsay né Flechada Ah lá acertamos a lesma Ah maldita lesma Será que vai dar pra matar essa lesma aqui Shield of Faith Ah velho Vem pra cá Eu acho que são só duas lesmas né Igual do outro lado Que só tinham duas lesmas também Buffa isso aqui Ah se buffar isso aqui perde Judgment Smiting Deixa eu ver o que o Judgment Smiting faz Ahn Tá Isso faz com que minha arma fique mágica Esse aqui faz com que eu tenha mais chance de dar roll Eu acho que é melhor Eita Parece que a minhoca é resistente contra Contra dano necromântico Ah mas ela toma dano de fogo Ahn Vamos lá Melaco Eu não quero morrer mas A gente tem que chegar perto do bicho de alguma maneira né Ahn Vamos vir por cima aqui com a Amiri Ó Uma plantinha Ahn Eu não sei se o bicho vai vir pra cima de mim Mas vamos lá A Amiri tem vida pra tancar esses bichos aqui Ou o velho usa Prayer Pronto Dá um buff em geral E um debuff no resto Vamos lá Jaito Porrada Toma Ai 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 Eu vou morrer Ela vai vomitar ácido Errou trouxa Caramba que sorte Ahn Isso aqui dá dano em área Vamos ver A bomba dá pouco dano Mas ela tá matando o bicho Ahn Linzy dá um gritão na cara do bicho Isso aqui vai pegar nos dois? Não vai pegar só no meu aliado Ahn Será que eu consigo matar com um grito? 1, 2, 3, go Ahn Morreu Lesma Ah os All Bears Que são aqueles ursos lá em cima Não dá pra matar Eu já desisti de matar eles Por enquanto eles são muito poderosos Por enquanto Ahn Deixa eu ver Touch of Chaos Pronto Tomara que esse bicho erre tudo agora Vamos lá Vamos lá Minha querida Jayton Vamos usar o negócio do Smiting 30 Uai Deu o mesmo dano Deu o mesmo dano Slashing Slashing Force Não mudou muita coisa não Ela tá acertando tudo E eu acho que se os inimigos forem mais fracos Ela acerta em área né Tem essa parada também Provavelmente Eita Bateu nela Pode bater na morta viva Vai Bate Ah Morreu bicho Caramba Que inimigo forte Vamos lá Ahn Inflict Serious Wounds Vamos se curar Ah lá mano Ahn Pra cá pra cima Tem alguma coisa Que eu não olhei Por causa de bicho Morto vivo Não tem constituição Então Vamos vir aqui Olha Uma caixinha Ih Tem uma armadilha Droga O que será que Essa armadilha faz Será Será que é uma armadilha Muito problemática Essas ervas Que eu tô pegando Dizem alguma coisa Elas contam a história Do lugar né Ou eu vendo ela Por um bom preço Tem isso também Será Que eu consigo Entrar aqui Ai 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 Ahn Vamos lá Vamos lá Eu acho que a Lindsay Consegue abrir aquilo ali Sem Sem passar mal Putz Ela vai passar mal Ahn Resistance Vamos lá Uma luva Mas ela ficou Envenenada Droga Perdendo constituição A Lindsay Maldita Vamos Vamos a Treat Affliction Nela Beleza Consegui tirar O veneno dela Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ela Como é que tá Menos dois De constituição Acho que dá pra tirar Esse veneno dela Na cidade né Dá pra tirar Esse veneno dela Na cidade O que a gente ganhou Aqui Ahn Luva de duelo Ahn Ele dá um bônus De desastre Não entendi o que Que essa luva faz Sinceramente Eu vou colocar no melaco Porque É o personagem principal Não vou ficar tirando As luvas Vamos vazar daqui A gente tem que voltar Pra capital Ahn Porque Ou voltar pra capital Ou fazer outras missões Eu acho que precisa Fazer outras missões Cadê aquela poçãozinha De tirar o debuff Que a Lindsay tinha Alguém aqui tem essa poção Eu acho que ficou na Ficou na nossa querida Valerie Ficou na Valerie Ah não tem aqui ó Restoration lesser Vamos lá Lindsay Se ela falhar Falhou Mas Falhou Ah Lindsay maldita O Restoration Falhou Cara Tá de sacanagem Tá de sacanagem mano Bom Constituição Não é importante Pra ela Se fosse um status Muito importante Eu tirava Mas fazer o que né Vamos ir pra outro lugar Fazer umas missões Perto aqui do lugar Eu devia ter usado Esse scroll No anão né O anão devia ter tirado O debuff dela Caramba Como eu sou burro Cara Aqui embaixo Tem uns lugares Tipo Wolf Lair Monsters Dan Tem a fortaleza Dos trolls Cara Tem tanta coisa Pra gente explorar Aqui Vamos vir aqui Troll clearing Caramba Tem vários lugares Aqui mano Deixa eu pensar Vamos vir no troll clearing Primeiro Os personagens Tem que dormir Senão a gente Tá ferrado O melaco Ganha o que Ficando aqui Jato Undead guardians Você protege aqui O melaco Ajuda Na Cozinha E Deixa eu ver Isso aqui é muito bom Esse do peixe aqui A gente pode andar Por mais tempo Antes de ficar Fadigado Isso é bom demais Vamos lá Mas a Amiri Não mente Ou ela mente A Amiri Falou que A Lindsay Não gostava Das histórias Dela Mas eu acho Que a Amiri Não é mentirosa Aê Uma pequena Clareira Mostrando sinais De um Brutal Banquete De trolls Estava cheio De ossos Mastigados No chão E com marcas De pés Enormes E as árvores Estavam derrubadas Pelo que Pareciam ser Garras enormes E os galhos Estavam adornados Com crânios De humanos E animais Ambos velhos E novos Infelizmente As marcas De trolls Sumiam Para fora Da clareira Mas podíamos dizer Que os trolls Usaram esse lugar Recentemente Hering colocou A mão em cima De um dos crânios Com um sorriso triste No rosto O sacerdote Levanta a mão Lentamente E balança Levanta a cabeça Lentamente E balança Eu fiquei com arrepio Só de imaginar O que podia ter passado Na cabeça Dessa pessoa Nesse momento Tendo preparado Uma emboscada Nós esperamos Os trolls Estavam levando Muito tempo O sol Estava ficando Mais alto E mais alto Quando não ouvimos Nada Além do som De insetos E pássaros A espera Infrutífera Começou a nos cansar A Miri Matava o tempo Amolando a arma Dela Vamos esperar Enquanto o sol Se punha A clareira Continuava vazia E as trevas E a escuridão A escuridão Tomava o local E começou Por duas horas Jubiloste Tem lido livros Os olhos dele Ficaram mais perto Do livro Quanto mais O sol O sol O sol Sumia Até que o nariz Ele finalmente Bateu no livro E ele bateu A cabeça Ele fechou o livro E colocou Dentro da mochila Não tem como A gente ir embora Não vai ter nada Aqui Vamos esperar Meu Deus Não tem nada Era tarde Quando ouvimos O som Na floresta Ouvimos O grito De um troll Ao invés disso Apareceu um coruja Nossos músculos Ficaram cansados Nossos olhos Pesados A Miri Falou pro gnomo Não dormir Caramba Mano Vamos esperar Mais um pouco Aê Sério Não tinha troll Aqui Com pouca esperança Decidimos Dar os trolls Mais uma chance De aparecer O céu começou A ficar claro As corujas Começaram a ir embora E os pássaros Começaram a cantar Não tinha nada Ao invés de troll Tinha bicho Caramba Olha isso Você tá de palhaçada Que todo mundo Ficou fadigado A toa Meu amigo Vamos lá Eu fui enganado Eu fui enganado Eu faço o que eu preciso Vamos ver A caverna dos monstros Nesse lugar Olha Uma receita Suculent sausage Salsicha suculenta Cadê Cadê Aqui Copiamos a receita GG Esse lugar Tem uma aparência Familiar Parece que eu já Estive num lugar Assim Beleza Pegamos uma plantinha Aqui Por que o jogo Tá com essa formação Toda torta Toda imbecil Tá ligado É o Herring Na frente É o Herring Na frente O Jubiloche Atrás Muito estranho Isso né Vamos lá É vocês Três assim Você no meio E vocês Dois aqui Atrás É assim Tem que ser Peraí O Herring Com o escudo Aqui Aê Agora sim Que estranho Que tava a formação O que que tem Pra cá Maluco O que que tem Pra cá Meu Filho da mãe Olha o bicho Que apareceu Aqui Cara Um Wyvern Uma porra De um dragão O que que apareceu Isso aqui Ah tá Tem o equivalente Das magias Pro nível ali Ah Bufa Bufa Ah Smite E o Bane Não tá ativado Não Droga Faltou habilidade Vamos ir pra trás Do bicho O bicho Comeu um cavalo Ali cara Comeu um cavalo E duas pessoas Bufa isso aqui Aspecto do falcão Amine Bufa a live E bate Do nada O bicho que aparece Sai fora Vai tomar Smite Evil Nem sei se isso Dá dano Nem sei se isso Serve pra Matar um Wyvern Meu irmão O bicho bate Muito Vamos lá Fogo Nem sei se o fogo Presta Mas toma aí Toma fogo aí Monstro Vamos dar Touch of Chaos Aê Pronto Vou atacar Agora vai errar Tudo Agora Deixa eu ver Se tá com o Bane Agora tá Porrada Toma 29 O grito Só 6 de dano Triste Porrada Amine Vamos lá Melaco Só erra os ataques Nossa senhora Mano Meu Deus do céu Ele vai matar a mulher Será que esse bicho Toma dano de veneno? É um Wyvern Ele tem veneno Vamos ver Vamos curar ela Nossa não curou nada Tá bom Toma 32 Essa mulher não erra Essa mulher não erra os ataques 7 de dano Mais dano Do que o grito Ah Morreu Maldito Cara Que que foi Isso Velho Olha isso A carne do bicho Beleza Tem vários itens Aqui Um arco Composto Muito item Bom Vamos pegar As coisas Aqui Pra vender Né Será que tem algo Pior aqui em cima Ah Ah era só isso Tá bom Tinha só um Wyvern ali O que que tem aqui Ah Ok Ingrediente de culinária Ah 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 Eu poderia vir cá pra baixo Mas eu acho que não vale a pena Eu acho que eu vou vir aqui Em Empty School Rock Eu não vou tá fazendo as missões da história por enquanto não Dá pra passar pra cá? Não dá Vamos lá Os bonecos são tudo ficando exaustes Cara Eita Cabana Cabana isolada Vamos dormir Pula os diálogos Camuflagem foi um sucesso Conseguimos uma comida boa E vamos Vamos entrar aqui Ver o que que tem aqui Ah lá Uma taverna Vamos ver lore de religião aqui O que que tem aqui? Tem um símbolo sagrado de Erastil Em cima da fogueira O deus da caça e da família protege esse lugar Legal E aí taverneira Uma anã bem carrancuda fica diante de você Mãos no quadril Pra além da cara dela Ela parece mais do que capaz de se lidar De se defender sozinha Ela olha você de cima pra baixo Primeira vez aqui é As casas A regra da casa é simples Não Não arrume encrenca com os outros convidados Livre sua bagunça E não me enche o saco Ou o céu cairá Na sua ca... Ou o teto vai cair em você Hehe Quer dizer Ou o céu será o seu teto Ou o céu será seu teto Ela vai expulsar a gente Meu nome é Dunra Mas não me chame se você... Mas não me chame se precisar Os convidados fazem as coisas sozinhos Como assim? Que lugar é esse? Não consegue ver? É um lugar onde as pessoas descansam depois da caça Aproveita uma caneca de cerveja ou outra E enche uma barriga A taverna... A taverna mais próxima e a mais longe Você sabe Quanto tempo você vive aqui? Muitos anos Eu conheço a vizinhança inteira Flatlands, os pântanos Esse lugar é bem recluso Para um... Uma taverna de viajantes Isso não é uma taverna É a minha casa Eu caço pra viver E deixo outros caçadores passarem a noite aqui Se eles estiverem muito longe O que os caçadores mais caçam por essas partes? Aqui eles caçam raposa, cervo, pássaros no pântano Tem sempre uma chance de bater de frente com algo perigoso, é claro Ok Eu gostaria de ver o que você tem Olha só Um amuleto de Torag Camping supplies Deixa eu comprar uns aqui Pronto, compra uns aqui Deixa eu ver Eu tenho corda Eu tenho muita coisa, cara Deixa eu ver se eu tenho umas paradas boas aqui Amuletos de Torag Servem pra gente Vender Vamos oferecer riqueza aqui Pronto Eu queria comprar poções com ela Mas ela não deve vender Amuletos de Torag Servem pra gente Vender pro... Lá pro historiador E essa porta aqui? Ah lá Leite Milk Bastante coisa Ah lá, mano Corda Caramba Muita coisa aqui na taverna Que bom que eu vim aqui Eu vou subir e ver o que tem lá em cima Eu tô envenenado, né? Dano na constituição E dano na constituição da Lindsay também Fechado Tudo fechado aqui Aê, conseguiu abrir Caramba, todo mundo errou aqui na hora de dar pick lock aqui Depois eu vou ter que vir com outro boneco Abriu Olha quanto dinheiro, cara Ah, roubamos todo mundo, cara Ah lá Uma armadura Uma light armor Ahn O que que isso faz? Perde da armor Ok Ahn É leve Eu vou usar na Lindsay, né? Tá bom Vou usar na Lindsay Porque parece bom Ahn As outras armaduras não parecem prestar E essa facada aqui Master falcata É uma falcata de uma mão O arco da Lindsay é o melhor arco, não é? É o arco do Stag Lord Eu não vou desequipar dela, não Vambora Será que a gente vai poder vazar daqui Rapidinho Ou vai ter problema? Aê, saímos Empty School Rock E Wolf Lair Vamos fazer aqui primeiro Aê, estamos aqui Deixa eu ver se o OBS não tá bugado Aê, tá normal Se vocês ouvirem música de fundo É porque o Rio de Janeiro Não é pra amadores, tá? Esse lugar parece aquele lugar Que a gente matou Uns ratos E enfrentou uns elementais de pedra, né? É um lugar bem isolado aqui Opa Tem uns ferocious straw hounds Vem, cachorro Pô, derrubou no chão Ah, e tá de palhaçada, né? Ah, é sacanagem, né? O jogo troll Jogo troll Fomos trollados pelos trollhounds Que nos derrubaram no chão Ah, vamos lá Glitter Dust aqui Vai ajudar? Ah Dá pra colocar pra dormir? Será? Eu acho que esse bicho vai dormir Se a gente fizer tudo certinho No próximo turno Acho que ele dá aquela dormida, né? Vamos vir aqui Bate na... Bate na jeita, ó Eu vou levantar com a Miri Tem que levantar, não adianta Vai lá Tem que levantar pra bater Ela é Barbarian Ela consegue se virar Derrubaram ela no chão de novo Tá de palhaçada comigo, cara Vamos lá, Melaco Pronto, derrubou no chão aqui Sacanagem, né? Pelo menos ela... Pelo menos ela ativou uns buffs aqui, né? Ela não vai morrer Ahn... Deixa eu ver... Vamos jogar a bomba de ácido aqui Pronto, já mato o bicho que tá derrubado aqui Já não gasta skill do Jubilost, né? Caramba, tá vindo mais? Tá vindo mais dois ali? Caramba! Da caverna tá vindo mais Eu acho que a J-Tal consegue matar eles Derrubaram o Harry no chão Aí é foda, né? Vamos lá Queima aqui Vamos lá, Lindsay Glitter Dust Pelo amor de Deus Beleza Ah, mano Derrubou o cara no chão aqui Aí é foda, né? Aí... Aí é brincadeira com a gente, né? Vamos lá Toma, Cleave Maluco Ela matou o bicho Ainda deu Cleave A nossa morta-viva tá muito poderosa Ahn... Deixa eu ver... Ficar de pé e bater aqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer Tem que bater, cara Não dá pra ficar parado, não Derrubou o cara no chão de novo Vai ser assim pra sempre agora, né? Vamos lá Vamos lá, levanta Pufa, Prayer Pronto Caramba, mano Tá cheio de Trollhound Tomara que eles errem tudo A Miri não vai morrer ainda não, né? Eu acho Caramba, mano Não matou, cara Mata ninguém Vamos vir aqui com a Lindsay Ahn... Vamos dar o grito aqui em área Toma Caramba Derrubei todo mundo Veio mais Não é possível Tá vindo mais cachorro pra cima da gente Ahn... Vamos lá Pronto Toma dano mágico, trouxa Tá vindo mais cachorro pra cima, cara Caramba A Jaito é muito forte Ela vai conseguir matar todos eles na porrada Será que eu consigo levantar com a Miri ou ela vai morrer? Sério que tu curou cinco, mano? Cara, curar cinco de vida é muito pouco, velho Ah lá, ataque de oportunidade Matou Vamos lá Boa, derrubou no chão aqui Ahn... Deixa eu ver... Vamos ver se a gente curar a Miri com... Curou quinze Perfeito Quinze, quinze, quinze Deu tudo certo aqui por enquanto Tem que levantar... Tem que dar mais um gritão na cara do bicho aqui Ahn... Deixa eu ver... Fogo aqui Matamos um Ferocious Thrall Hound Matamos dois deles? Não é possível Caramba, mano Que parecia um pesadelo Tá dando certo Ahn... Vamos dar mais um grito aqui Toma Derrubamos no chão Hahaha Esse grito é muito bom da Lindsay, cara Habilidade forte Pronto Deu crítico aqui Caraca Sende crítico Você tá louco? Você tá maluco que a J-Tal deu esse dano todo? Vamos lá Ih, não dá pra usar nada Ahn... Linha... Ahn... Vamos lá Pronto Matamos três cachorros aqui Vem pra cá Ahn... Ahn... Eu poderia curar todo mundo? Será que o Bane funciona aqui? Eu vou só mandar... Vou bater aqui Vou bater, não vale a pena sair curando todo mundo Toma, ataque de oportunidade Levanta, cachorro Agora tu vai aprender como é que é Vai, vai ficar de derrubar os outros no chão, babaca Eles são assim, né? Eles ficam derrubando a gente no chão Ahn... Tá aprendendo agora comigo, né? Pronto Cara, quem inventou essa mecânica de tacar fogo nos bichos Fez uma mecânica legal Os inimigos terem que tomar dano... Dano elemental pra morrer Pronto, toma Caramba Caramba, cara Olha o tanto de bicho no chão E o tanto de corpo, velho Ah, parece que eu subi a rocinha Vamos lá Toma, cachorro Por que que tem uns que morrem com dano e outros não? Por que que tem uns que precisam do elemento pra morrer? Eu nunca vou entender Ahn... Vamos tacar bomba aqui nele Ah lá, explodiu Caramba, cara Eu quero a pele deles Pra vender E ficar rico O que que será que tem aqui dentro? Into the cave Into the cave Só tem entrada pra caverna aqui Quem será que morreu? Quem será que morreu ali dentro? Cura em área Pronto, curei a Amiri A Amiri tá apanhando menos Ahn... Uma das características do rage mode dela É que agora ela apanha menos Isso é muito forte Ela não tanca Mas definitivamente É uma coisa boa ter ela Na linha de frente Ahn... Deixa eu ver... Olha Ela perdeu muito HP Vamos botar uns negócios aqui pra ela Enlarge Ahn... Equipa isso aqui Ahn... Deixa eu ver Cura Pronto Maluco Vamos entrar Vamos salvar primeiro Que eu não quero me ferrar Eu me ferrei tanto aqui Nesse episódio já Fiquei esperando na emboscada Da caverna Não teve nem... Da floresta Não teve nenhum troll Fui explorar Tive que dormir de novo Beleza Parece que tem vários cachorros aqui Eu já vou me bufar Pain weapon E true strike Bless Bufa aqui Vamos lá Nossa senhora Já começam batendo Beleza Ahn... Glitter Dust Vai pegar nos três Perfeito Eu reclamo às vezes De alguns personagens Mas a Lindsay Definitivamente É a melhor adição Que a gente pode fazer No grupo O Glitter Dust Dela é muito forte Fica preso No corpo do bicho Mesmo o Glitter Dust Não funcionando Vamos lá Vamos lá Prayer Bufa geral Vamos lá Toma Caramba Esse bicho apanhou menos Ah Ele tá Ele não tá com o Smite Cara Ah meu Deus do céu O Smite É o que faz o bicho Ignorar Ter a armadura Ignorada Morreu? Hahaha Beleza Morreu 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 aqui Quer dizer Caiu no chão Eita Dano reduzido Deixa eu ver Deixa eu ver Let me see Equipo aqui Equipo aqui Ácido Toma Morreu Ae Derrubamos A Miri Da três porrada É muito forte Toma Vamos lá Jayton Dezoito Pouco Pronto Derrubamos No chão Vamos andar Pra cá Tacar fogo Né Acabou aqui Os inimigos Pegamos a pele Deles Parece que acabou Aqui Tem um corpinho De um gnomo Aqui Olha só Mano Uma espada Elfica de duas mãos Curva Uma abraçadeira De armadura Mais quatro Vou colocar Na Miri Ela não tem Ok Toma Aí Armadura Pô Valeu A pena Vir aqui Não valeu Interessante É legal Quando a gente Encontra Uns lugares Assim Eu acho Que eu vou Pra minha Capital Eu acho Que eu vou Direto Pra capital Pra poder Recuperar Os personagens E talvez Trocar de grupo Eu vou Levar o Herring É claro Como eu tinha Dito Eu vou Levar o Herring Mas eu Preciso Eu preciso Ver um grupo Melhor Por exemplo Talvez a Lindsay Fique com Certeza Mas a Jaito Eu não Vou Levar Embora Ela esteja Forte Aê Mais um Lugar Aqui É o Wolf's Lair Talvez Tenham Lobisomens Aqui Ó Tem um Lobo Aqui Ah Mas esse Lobo É fraco Né Esse Lobinho É Esse Lobinho É Lobinho Fraco Não é Vamos lá É Lobinho Fraco Isso aqui Ok Tem lobo Invisível Me esperando Eu espero Que não Apareça A mãe Deles A mãe Deles Enchendo O saco Vamos lá Melaco Caramba Não tá vindo Nem um inimigo Ultra Ignorante Por enquanto Vai vir Eu já Eu espero Apanhar Aqui nessa Parte Aqui Só sobrou A missão Da história Pra gente Fazer E algumas Coisas No canto Do Ué Esse lugar É igual O outro Esse lugar É igual O outro Ah lá A mesma Coisa Vamos ativar O Judgment Smiting Vamos lá Pronto Divine Favor Eu poderia Ir pra cima Do lobo Mas não vale A pena Não dá Nem pra atacar Nesse turno Pelo que eu tô vendo Glitter Dust O pó da viadagem Vai lá Toma Como eles são Pequenininhos E fracos Eles não tem Imunidade Né Eles não Conseguem evitar Levar o Glitter Dust Mata Ai caramba Explodiu Inimigo Inimigo nível baixo Faz a gente Ficar feliz Quando a gente Explode eles Toma lobo Morre Saiu mais lobo Da caverna Ali ó Ah lá Juntou Nossa Mais lobo Tem mais lobo Aqui Deixa eu vir aqui Com a Lindsay Eu vou dar aquele Gritão neles Ah droga Vou ter que correr pra cá Não deu pra usar Caramba Aconteceu que nem Aquela caverna de cachorro Lá Dos Trolls Encheu de bicho No lugar Vamos vir pra cá Vamos tacar osso Aqui Nove de dano Só Acho legal Caramba Cara Muito lobo Vai vir Algum lobo Alfa Daqui a pouco Tenho quase certeza Deixa eu me bufar É melhor me bufar Porque vai vir bicho Forte aqui Tenho certeza Mano No que um Começar a morrer Vai vir bicho Forte aqui Ai cara Errei Eu vou sair daqui Com a Mira E vou salvar a Lindsay Deixa eu ver O que eu faço aqui Vamos curar Pronto Curamos os amiguinhos Aqui Vamos ir pra cá Com o anão Saiu Já saiu Ah Esse lobo Tava fraco Beleza Tomou o ataque De oportunidade Lindsay Tomou Duas porradas Só Beleza Vamos bater aqui O anão Não vai tomar Dando nenhum Beleza Deixamos Um lobo Surdo Ainda O anão Só tomou Oito Cara Os lobinhos São fraquinhos Eles apanham Tanto Vamos lá Cleave Droga Não pegou No outro Sério Precisa Estar muito Perto Para tomar Cleave É Acho que Precisa Estar bem Pertinho Para tomar Cleave Deixa eu Ver Flechada Pronto Morre Vamos lá Amiri Rage Mode Porrada No outro Mordida Será Ah Errou Logo A última Mordida Ela errou Repente Oh Lindsay Errando Flechada Feia Lindsay Do lado Lindsay Vamos lá Osso Oito Caramba Dá bastante Dano Mata Mata Ae Cara Quanto Lobo Apareceu Mais Lobo Alfa Alfa Eu sabia Vamos vir Pra cá Eu sabia Que ia ter Dois Alfa Vamos usar Aqui O Bound Weapon Eu sabia Que ia acontecer Isso Cara Era Meio Óbvio Né O Anão Ae Bless Pronto Nossa senhora O alfa Tá bem Ali Cara Ai 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 Vamos Buffar Aqui Alquimia Tomara Que a gente Não tenha Que entrar Na caverna Entrar Na caverna É o problema Não é lutar Com o bicho Vamos Ficar aqui Perto Do jubilost Vamos Pegar True Strike Aqui Talvez Eu Eu Tô 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 Nenhuma Habilidade De acertar Eu tô Só Com as Habilidades Básicas De De Causar Dano Né Vamos Dar Smite Evil Naquele Alpha Wolf Tem Um Outro Ali Pera São Três Meu Deus São Três São Três Lobos Alpha Ferrou É Três Lobo Alpha Aí é Foda Né Vamos Dar Aid Pra você Melaco Pra você Não errar Os Ataques Beleza O lobo Apanhou O lobo Apanhou O lobo Foi Bater Nela Apanhou Bufa Destreza Com Mutagênico Eu não posso Usar Bark Skin Então Vou Ficar Parado Linzy Você pode Fazer Alguma Coisa Linzy Será Que Consigo Botar Pra Dormir Eu Acho Que Falhou O lobo Dormiu Ah Ele tá Com Slow Beleza Mas Ele Não vai Dormir O Saving Troll Falhou Aparentemente Ele tomou Algum Debuff Ali Ah Vamos Lá Eu tô Longe Daquele Ali Vou Ter Que Bater Nesse Aqui Beleza Tô Matando Os Lobo Alpha Tudo Toma 19 De dano Vamos lá Melaco Beleza Matei Caramba Que vantagem Que a gente Tem Aqui Vamos Dar Bane Da Fear No Lobo Droga Eles Ficaram Imunes Ao Fear Vou Ficar Aqui No Meio Eu Preciso Que o Jubilor Saia Daqui Pra ele Não Morrer Saiu Mas Tomou Beleza Errou Trouxa Lobo Burro Ahn Fogo Toma Fogo Nojento Finaliza Esse aqui Com grito Ah lá Gritei No ouvido Do bicho Mano Caramba É muito Lobo Porrada 20 De dano Ah Cara Maluco É muito Lobo Matamos Todos Os lobos Da montanha Um livro De uma Vítima De lobo Vamos Ler Ahn Vamos Ler Tem Muitas Tem Muitas Tribos De Goblin Avistan Ahn Essas Criaturas Militantes Não Constroem Cidades Ao invés Disso Eles Constroem Seus Assentamentos Em Florestas Ruínas Antigas Ou Cavernas Goblins Não Tem Fazendas Eles Coletam O que Sobra Roubam E Saqueiam Em Outras Palavras São Parasitas Não Se Desenvolvem Para Evitar Qualquer Relação Diplomática Caramba Mano Será que Os Goblins Têm Inteligência Para Saber Que Se Eles Virarem Cidades Eles Vão Ter Que Ser Civilizados Goblins Experienciam Medo Patológico De Cavalos E Cachurros Além Disso Eles Não Fazem Desdém Da Companhia De Lobos O Qual Eles Usam Como Montaria Em Batalha Goblins Cavalgadores São Aterrorizantes Eles São Uma Força Que Quebra Formação Inimiga E Carrega Horror E Morte A Quem For Pego Em Seu Caminho Goblins De Vez Em Quando São Acompanhados Por Orgs Essas Criaturas São Maiores Do Que Um Lobo E Tem Um Temperamento Mais Feroz Embora Orgs Permitam Que Goblins Cavalguem Suas Costas É Questionável Quem É O Mestre Quem É O Senhor Quem É O Mestre Quem É O Mascote Entre Os Dois Outra Fera Que Deve Ser Conhecida São Os Barghast Cientistas Consideram Essas Criaturas Monstruosas Serem Relacionadas A Goblins Mas Em Aparência Eles São Similares A Lobos Barghast São Muito Perigosos Eles São Capazes De Mudar De Forma Colocar Medo E Desespero Nas Vítimas E Rasgá-las A Parte Rasgá-las Em Pedaços Eles São Destino Sem Escapatória Enquanto Os Goblins Para Os Goblins Os Barghast São Criaturas Sagradas Eles Acreditam Que Esses Monstros Iniciaram A Raça Dos Goblins Caramba Que Que Esse Cara Vem Fazer Aqui Doido Né Esse Cara Que Veio Pra Cá Morreu Fazendo Uma Pesquisa Sobre Lobos Coitado It Happens Né Acontece Com Qualquer Pessoa Pegamos Mais Pele De Lobo Vou Vender Vou Fazer Um Dinheirinho Quando A Gente Chegar Na Capital Eu Já Imagino Os Problemas Que Eu Vou Ter Que Resolver Lá Vamos Lá Vamos Subir Pra Cá Só Para Liberar Aqui O Caminho Sobe Será Que Eu Consigo Chegar Aqui O Que É Isso Aqui Vamos Entrar O Que Será Que Temos Aqui É Só Uma Ponte Tem Tem Paradas Aqui Pra A gente Olhar Ah Tem Um Urso Aqui Mano Pelo Que Eu Vi Ali Eu Catei Uma Poção Que Remove Veneno Deixa Eu Vê Poção Ah Poção Do Heroísmo Deixa Eu Ver Eu Não Quero Morrer Pra Esses Ursos Vamos Lá Tirar O Debuff Deles Tira Aqui Beleza Os bonecos Ficam Cansados O Paladino Só tira Com Leohands O Cansasse Eu Juro Que Eu Vi Ah Tem Um Urso Aqui Pra Cima Cara Que Lugar É Esse E Aí O Urso Flechada Ah Urso É Fraco Mano Esse Urso É Fraco Ele É Um Urso Normal Ele Não É Um Urso Forte Igual Os Outros Vai Lá Melaco Uma Porrada Morreu Tem Um Lobo Feroz Aqui Embaixo São Lobos Comuns Né Opa Tem um Alpha Ali Eu Tô Sem Skill Pra Usar Mas Acho Que Dá Pra Matar Aquele Alpha Ali Vamos Lá Vai Ser Amiri E Jubilost Pra Dar Dano Vamos Vamos Lá Fogo Pronto Pegou Nos Três Ali Impressão Minha Caramba Tem Vários Lobinhos Ali Junto Vamos Buffar Bless Não Tem Mais O Que Fazer Aqui Será Que Consigo Acertar Ali Consigo Doze De Dano Ele Apanha Pelo Que Eu Tô Vendo Não Tem Nada De Tão Difícil Assim Vou Ter Que Passar O Turnier Vamos Dar Resistência Pro Melaco Vai Dá Um Buff De Resistance Né Why Not Por Que Não Aham, deixa eu ver... Bane. Parece que funcionou. Funcionou nos três. Coloquei medo nos três aqui. Vamos vir aqui, bater nesse lobo do meio. Pegou em dois, o Cleave. Caramba, o Cleave é bom. Perfeito, o Cleave pega em dois. Quando tá bem pertinho, pega em dois, né? Mata. A Lindsay fala, you deserve this. Como se o lobo fosse mal. O lobo não merece não, Lindsay. É um animal, tá ligado? Venha, ferocious wolf. Acabou que o grupo inteiro tá brilhando aqui, né? Pronto, morde agora o outro ali. Ah, não mordeu. Ei, mais um alfa wolf. Caiu no chão a mulher. Era meio óbvio que ela ia cair. Vamos dar um smite evil aqui. Melaco tá fortão. Vamos dar touch of chaos, que eu não quero que esse lobo me acerte. Ah, me acertou. Filho da mãe desgraçado. Ah, deixa eu ver. Será que isso aqui funciona? O que é isso aqui funciona? Droga, ele se salvou. Ele ia tomar um fear bolado, mas ele se salvou. Ah, deixa eu ver. Reis of Dreams. Ah, droga. Ele se salvou do debuff aqui. Ia colocar o low pra dormir. Ah, vou tacar fogo nele. Toma, 25 de dano. Isso é muito dano. Vamos lá. Porrada nele. Errou. O ataque. Caramba, tá todo mundo errando o lobo. Por quê? Vamos dar aid pra mulher aqui não errar. Ah, não dá pra dar aid nela porque ela é morta-viva. Agora que eu lembrei. Ah, vamos bater. Caramba, errei também. Toma, 15 de dano, lobo nojento. Dá um grito no ouvido. Só 4 aí é foda, né? Vamos lá. Ácido. 20. Tá morto esse bicho aqui. Ou morre pro fogo. Ou morre pro ácido. Caramba, cara. Matamos o lobinho. Eu não gosto de surpresas. Mais item aqui. Tamo destruindo a fauna do local. Eu não gosto muito disso, não. De destruir a fauna dos... Dos lugares. Ó o bicho que tem aqui. Vamos lá. Esses bichos são meio merda, né? Esses aqui são fracos, é. Eeeeh... Ela tem... O bicho tem veneno, é? Tá bom. Apareceu mais? Ok. Vamos buffar a Miri que ela vai matar. Vamos lá, Jaito. Crítico. Beleza. O bicho tomou um critão. Maluco. Tá cheio desse bicho aqui. Vamos lá. Toma. Tomou crítico. Caramba, cara. Chega, né? Nossa, tem mais um ali. Vamos lá, Jubilost. Fuego. Pegou em todo mundo, não é possível. Vamos lá, Miri. Não pode deixar chegar no anão ali. Ah, errou. Será que isso aqui funciona? Fascinate. Confundir geral com a música. Vamos ver. Parece que funcionou em um ou dois. Ah lá, pegou no outro. Perfeito. Funcionou. Vamos lá. Essa música da Lindsay é muito boa. Vamos vir aqui pro meio com a Jaito. Ela é morta-viva. Pode envenenar à vontade. Pode matar a morta-viva. Não tô nem aí. Se eu tacar no chão e pegue em todo mundo, eu fico me perguntando isso. Vamos mirar aqui. Ah, não dá. Agora pegou em todo mundo. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Lindsay. This is where I step in. Mata. Na flecha. E na porrada. Vamos pegar a trap. Tem uma trap aqui, maluco. Vamos tentar. Vamos lá. Ah lá. Caramba, uma armadura, cara. Uma half-plate mais dois. Eu estou lá. Ok. Não tem mais nada aqui nesse lugar aqui. Acho que com essa... Olha, item. Com essa ponte explorada, meio que... Tá livre o comércio agora, né? Opa. Wolf. Beleza. Mais alfa wolf. Mais bicho. Deixa eu ver. Wand of True Strike pra bater. Enlarge na amiri. Nossa, eu acabei sendo pego bem numa posição ruim aqui, né? Tá todo mundo com buff de comida. É bless, é bless. Tá todo mundo com bless. Vamos buffar. Dar debuff no grandão. Pronto. Smite evil no grandão. E dar enlarge no... No melaco também. Buffa outra música com a Linzy. Ai, caramba. Jubilost. Vamos dar haste pra todo mundo, vai? Pronto. Com todo mundo tendo haste, o bagulho vai ser diferente agora. Ah, vem pra cá, meu anãozinho. Pra dar o debuff ali. Ah, deixa eu ver. Deixa eu me curar com a Jaito. Pronto. Causei feridas nela aqui. Porrada. Ah lá, mano. Eu tô gigante, cara. Vai todo mundo morrer aqui. Nem vai ganhar, nem vai perder. Vai todo mundo perder. Nem quem ganha, nem quem perde. Perde todo mundo. Ganha, ganha. Toma. Agora comigo gigante, eu posso atacar mais de duas vezes por causa do range. É como se eu estivesse perto do inimigo. Até a Linzy dá full ataque por causa do buff de haste. Vamos lá, Jubilost. Caramba, full ataque, maluco. Vamos lá, velho. Ah, não. Touch of Chaos. Não quero apanhar pra esse bicho, não. Não. Vamos lá, Jaito. Bate no lobo. Ai, caralho. 60 de crítico. Toma, mata o lobo de baixo também. Ah, mata tudo. Meu irmão. Caraca, cara. Mais um urso, velho. Eu só quero explorar o lugar sem lutar. Não tem como, não. Ei, ei, ei. Volta, volta. Cara, esses bichos são fortes. Esses negócios que tem aqui na ponte, hein. Vamos lutar com esse urso aqui. Porque eu tô com um enlarged person. Você não pode estar de novo. Não. Caramba. A quantidade. Beleza. Se a gente conseguir explodir todos os ursos, tá tudo bem. Mas olha a quantidade de urso, cara. Você tá maluco? A quantidade de bears. De ursos. A quantidade de ursos. Não tem o que fazer. Vem pra cá, pra trás. Ah, deixa eu ver. A Lindsay vai apanhar, tadinha. Lindsay, coitada. Vamos bufar aspecto do falcão. E rezar pra não morrer aqui. Caramba, por que tantos ursos, cara? Beleza, bate. Meu irmão. Ah, deu minso, Cleave. Porrada. Toma. Porrada também. Cinco. Caramba, mano. Repente. Eles vão lá. Não. Em tempo. Oh, eu não gosto de surpresas. Mano, tá cheio de alfa-wolf, cara. Cara, eu acho que eu vou embora desse lugar. Depois eu vou voltar aqui. Eu vou exterminar todos os bichos que tem nesse lugar aqui. Carai. Será que tem gente na ponte? Eu espero que não tenha inimigos na ponte. Ué, acabou? Ah, não. É pra cá. Tem mais caminho pra cá, cara. Ó, uma capa. Uma capa nova? Ah, deixa eu ver. Essa capa é boa pra Amiri. Quando ela dá um bite ataque, uma mordida, ela, ela, ela recebe... O inimigo recebe dano de gelo. Legal. É pra ela essa capa. Não. Ah, mano. Ai. Fiz merda, cara. Eu não devia ter parado aqui. Agora já era. Vou desativar o Cleave. Que não vai precisar. Provavelmente. Vamos só pegar o True Strike pra não errar os ataques. Ah, mano. Eu não queria ter agrado os lobinhos, né? Vamos ativar o Bless Weapon. Que eu não sei se esse lobo é do bem ou do mal. Se esse lobo for uma criatura do mal, ele vai tomar... Ele vai tomar mais dano. Vou ignorar a resistência dele. Bola de fogo. Vamos tacar lá. Ah, falhou, Linzy. Tá de sacanagem? Toma. Eu ainda não sei os melhores itens que a Jator vai usar no futuro. Mas eu tô usando tudo que eu tenho de bom e ela tá se saindo bem. Ela é tipo uma Amiri. Só que mais fraca. Warg. Esse Warg é uma criatura do mal, né? Vamos bater nele primeiro. Toma. Não vou deixar vivo, não. Não sei o que faz. Vamos dar Bane aqui. Será que funciona? Eu acho que... Demo Fear em todo mundo aqui. Demo Fear em todos os inimigos aqui. A gente tem que matar esses bichos grandão aqui. Deixa eu ver... Fascinante. Parece que funcionou com um monte de bicho aqui. Ah lá, mano. Só um deles vai atacar a gente. Os outros são fascinados. Morre. Agora a gente tem que tentar matar o Alpha Wolf que tem aqui. Caramba, muito bom ter um bardo, cara. Errou. Errou. Vamos lá. Vou mirar aqui porque se eu acertar um eu pego o outro. Caramba, errei tudo, velho. Vamos lá, pequenininho. Crítico. Na raba. Vamos lá. Ah, mano. Não erra, não. Não erra, não. Não erra, não. Vamos lá. Tá todo mundo fascinado com a música da Lindsay. Toma. Bate, Amiri. Ah lá, a mordida deu dano. Mordida deu dois danos diferentes. O de gelo e o dano normal. Boa. Bate no lobo aqui. Dá um tiro. Tome, nojento. Advança. Estou com medo. Quando pararmos... Ok. Conseguimos. O que é que vamos encontrar para esse lado aqui? Meu Deus do céu. É cada vez mais... Tem cada vez mais bicho. Follow se você puder. Deixa eu vir para cá. Eu só vou checar esse lado porque a gente trigou bicho sem querer. Então... Então eu quero muito ver o que tem aqui. Não tem nada aqui. Atléticos. Ah, tem um negócio para a gente subir aqui, cara. Talvez ali em cima tenha alguma coisa para olhar. O meu medo é perder vida e morrer. Será que vale a pena? Conseguimos. Albert, sai fora. Não. Eu vou embora. Eu vou embora. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui e a gente mata aquele Albert ali. Eu odeio esses animais. Albert. Esses bichos são muito ignorantes, cara. Não perde vida. Tem todos os bônus... Os bônus cheques. Vamos catar o que dá para catar e ir embora. Poção. A gente está catando tanta coisa boa, hein? Eu estou saindo. O que temos aqui? Bandidos. Depois eu venho aqui. Eles têm um Shiba. Ah lá, eles têm um Shiba. Bonitinho. Eles têm um cachorrinho, um Shiba Inu. Vamos para a nossa cidade. A gente volta aqui, termina aqui, termina aqui, termina ali em cima. Vamos subir. Voltar para casa. Conseguimos, galera. A volta para casa. Vamos vir primeiro aqui. Vender item. Depois a gente vai para a sala principal. Vamos lá vender tudo. Caramba, é muita pele. Mil e pouco de grana que a gente conseguiu. Aqui tem umas armaduras, olha só. Eu vou vender essa daqui. Essa Scale Male. Armadura média. Esse machado Frost Battle Axe. Eu não sei se eu vendo. Essa espada élfica de duas mãos. Eu não sei se essa falcata eu vou vender. Esse Lucky Long Ball. Eu acho que é bom para Octavia. Deal. Vamos ver aqui. Octavia, Octavia. É. É. Esse aqui é bem melhor. Olha, é composto. Beleza. O dela não é bom, não. Robo of Water. Robo of Earth. Olha só que legal. Aura de ácido. Aura de frio. Ela tem uma... Vou colocar uma Robo of Earth nela. Essas roupas são leves. Não custam muito peso, não. Então, se eu deixar no inventário, não tem problema. Deixa eu ver as armaduras que eu achei aqui. Deixa eu ver se é melhor do que a minha. Half Plate mais dois. Olha. Eu vou equipar em mim. E vou equipar aquela outra ali. Deixa eu ver. Nove. Nove. Caramba, mano. É. As armaduras que eu tenho são bem melhores. Quer dizer. As armaduras que a outra personagem tem, no caso. Vou vender aqui. Deal. Pronto. Vende esse arco também. Deal. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que tá rolando aqui no nosso reino. Ih, aqui é a casa dos outros. Errei. Ah, 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 ah. Vamos direto aqui. Olha lá. Recebemos uma carta de Brevoid. De Brevoid que fala sobre o Trading Post de Oleg. Lady Jamande gostou da sua decisão de não roubar as taxas do Oleg. Aqui está a carta. Eu também... Ah, e ela também mostra sinceras gratidões pela sua lealdade à nossa aliança. E a sabedoria que você mostrou na decisão. Hum... Hum, 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 hum... Olha, eu valorizo o que eles fizeram. Assim como os Sordelords valorizam sua amizade. Opa. Ah... Ótimas notícias, Vossa Alteza. Maegar Varn, senhor de Van Hold, quer formar uma aliança com você e estabelecer uma rota comercial. Aqui está a carta dele. Legal. Tem um Trade Agreement agora? Oh, Tristia. E aí, maluco? Ah... Tem um olhar de determinação no rosto de Tristia. Eu trago más notícias, senhor. Hoje um dos cidadãos me parou na rua e me pediu pra te falar uma coisa importante. Tristia pondera por um tempo como se ele não ousasse continuar. Você vê... Um dos viajantes... Um dos comerciantes que vende coisas importadas pra capital. Não tem uma vida honesta. Não teve uma vida honesta. Sobre o governo do Stag Lord, ele ajudou bandidos a vender coisas roubadas por uma porcentagem, é claro. Esse canalha... Tava longe do forte no dia que você matou o Stag Lord com suas mãos. E hoje ele continua trocando por aqui por perto que ele recentemente roubou. Olha... Eu não concluo... Eu não faço julgamento precipitado, mas você precisa pelo menos prender esse mercador para questioná-lo e dar uma chance de se arrepender. Olha, tá bom. Prende ele. Prende ele, vai. Pronto. Prende ele. Mesmo que a gente perca um pouco de economia. Acabou? Caramba, acabou. Vamos vir aqui agora. Aê, sucesso. Destruímos os bandidos. Falhamos. Droga. Ah não, perdemos a oportunidade. Caramba, mano. Boa, triunfo. A negociação foi um sucesso com os mercadores. Sucesso também. A carta que a gente recebeu. Sucesso tudo também. Sucesso a missão do Trade Agreement. Parece que meio que tudo deu certo aqui, né? Trade Taxes. Um meio elfo descobriu uma brecha na lei. Isso aqui vai demorar tempo. Um amor do povo. Isso aqui vai demorar tempo também. Isso aqui vai demorar tempo também. União com o Restove. Ah, isso aqui é bom. A decisão lá com o Oleg rendeu frutos. Restove agora vai ser nossa amiga. Vamos lá. Relations. Vamos ganhar mais cinco. Ótimo. Eu tô sem gente pra... Não, volta. Peraí. Ele não tava fazendo missão, não? Ah, não tava não. Tô viajando. Ué, peraí. Ah, eu não mandei fazer ainda, né? Amor do povo. Tem coisas que demoram. A gente consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Eu tenho os Trade Agreement pra fazer, né? Aquele outro cara ali tá ocupado. Não tem o que fazer. Tenho que buscar pela... A maldição da natureza... A natureza da maldição da árvore lá. Ah, cadê? Tem como começar isso aqui? Bandits Outrage. Ah, vamos acabar com os bandidos. Pronto. Vai você. Ah, cadê as do... Aqui. Amor do povo. Sai daqui. Eu tenho que resolver esses negócios. Natureza do negócio aqui. Caramba. O cara não fez ainda esse aqui? Eu vou ter que fazer aquela outra ali. Ah, Ancient Traditions. O que a gente vai ganhar? Porra, 14 dias? Aí é foda, mano. Deixa eu ver aqui. Economia. Training. Curses. Deixa eu ver aqui. Love of the people. Vai ter que ser isso aqui. Vai lá fazer, vai. Vai lá fazer. Isso diminui o custo de construir coisas no lugar aqui. Beleza. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Ah, não sei se eu preciso guardar tudo. Vamos guardar só... Vamos guardar o machado. A espada. Vamos guardar isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver umas paradas aqui. Hum... Não tem nenhum... Como é que se diz? Scroll que seja útil aqui. Acho que eu vou só dar aquela descansada pra gente recuperar a vida, né? Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Deixa eu ver os personagens se recuperaram o bônus. A Lindsay meio que ficou com o debuff, né? Coitada da Lindsay, cara. Vamos no nosso contador de histórias aqui. Ver se tem como entregar alguma coisa pra ele por dinheiro. Eu encontrei fragmentos de uma coisa ancestral. Pode restaurar? Posso? Você coletou todos os fragmentos do colar. Eles encaixam na minha mão. Eles carregam uma história ingloriosa. Permita-me te contar a história que eu restaurei. Eu espero que a história entretenha você. E talvez te dê alguma comida. Ah, você encontrou o Trailblazer Elm. Os fragmentos do Trailblazer Elm. Eu reforgei. Um tal elmo deve te servir muito bem. E também compartilhar uma história com a gente. Eu vou adorar acordar o martelo do ferreiro de novo. Se você encontrar os 10, traga pra mim. Esses fragmentos foram parte do bracelete de um cavaleiro da floresta. Eu ficaria honrado em restaurar pra você. O bracelete vai te servir por um bom tempo. E poderemos descobrir sua história. Se conseguir coletar todos eles, traga pra mim. Que curioso. Um fragmento de um anel da coragem indômita. Beleza. Cloak of Soul... Nossa, tem umas paradas aqui que ele... Ele não vai falar a história pra gente. Tá bom. Restaure o colar do trapaceiro. Tá. O Storyteller segura o pedaço de metal com cuidado em suas mãos. Eu vou começar. Nem toda lenda fala sobre um feito heróico. Algumas falam de atrocidades e coisas perversas. Eu vou colocar o meu dom neste colar. Ele vai te contar a história. Uai, acabou? Acabou? Ahn... Necklace of Double Cross. Eu vou colocar nessa personagem aqui. Tecnicamente, ele restaurou a parada, mas... Ele... A história, cadê? Ahn... Ah, tá. As relíquias. Vou pedir pra ele restaurar uns aqui. Você pode me dizer uma história? Ah, não tem. Ele só fala dos itens que eu restaurei. Não tem nenhuma história pra ele trazer. Não tem nenhuma história. Droga. Eu ainda não tô... Eu tenho que... Eu provavelmente vou ter que... Restaurar várias paradas pra ter uma história, né? Trazer muitos itens. Eu acho que estaria na hora da gente vazar. Pra fazer nossas coisas. Porque eu não posso usar o resto do espaço pra construir, tá ligado? É meio chato. Vamos lá. Vamos lá. Quem a gente leva? Eu... A Miri é muito forte. Mas eu já tô com o Melaco. Sai a Miri. Ahn... Quem eu posso levar? O Regongar. Porque ele usa magia, né? Eu acho que é o único que vai fazer diferença nesse grupo aqui. Ahn... Deixa eu ver... Talvez tira você. Jaito. E coloca... A Kalik. Eu tô pensando. Vamos colocar a Octavia? Eu vou dar uma chance pra ela. Embora ela seja horrorosa. Tem alguma coisa em Old Sycamore. Ah, é a missão da Jaito, né? Da adaga no corpo do bicho lá. Vamos ver aqui magos. Como é que eu pego Dragon Disciple? É isso aqui que eu queria pegar pra ele. Essa... Essa parada aqui. Vamos pegar mais coisa aqui de magos. Ahn... Dispel Magic. Arcane Medium Armor. Ah, legal. Agora eu posso conjurar magia com Medium Armor sem me prejudicar. Vamos lá. Athletics. Ahn... Conhecimento de Arcana. Perfeito. Conhecimento de Arcana vai me permitir ter aquela... Habilidade lá. Ahn... Vamos lá. Alertness. Allied Spellcaster. Ahn... Eu posso dar medo nos outros. Ahn... Elemental Focus. Eu não sei o que pegar pra esse personagem por enquanto. Meta Magic Empowered Spell. Deixa eu ver... Power Attack não vai ajudar. Ahn... Spell Penetration. Spell Penetration. Eu acho que Spell Penetration ajuda bastante. Ou não ajuda muito porque ele é melee. Agora eu tô na dúvida. Vamos fazer o seguinte. O que que isso aqui faz? Eu não... Por que que eu pegaria isso aqui? Range de Weapon? Ahn... Vamos pegar... Allied Spellcaster, né? É uma skill boa. Quando eu tô perto de um aliado eu ganho bônus. Ahn... Deixa eu ver... Magic Missile não é bom pra mim. Burning Hands talvez. Hum... Corrosive Touch é bom pra mim. Definitivamente. Fireball... Eu não sei. Hum... Haste talvez ajude bastante, né? Vamos pegar Haste porque é bom. E Fireball, mano... Fireball é legal, né? Vamos lá. Fireball vai ajudar a gente a explodir todo mundo que estiver no caminho. Ahn... Deixa eu ver aqui o Metamagic do... Do Reggie. Eu acho que ele agora tem Metamagic. Deixa eu ver. Ah, ele não tem Metamagic Fit. Então ele provavelmente não... Ele provavelmente não vai fazer diferença. Olha... Voltar pra ponte e terminar. Vamos lá. Eu vou matar tanto bicho lá, cara. Ahn... O Herring, ele tá com o Skrull. Eu preciso do Skrull que tá na Linze. Pro Herring. É o Herring que tem que usar esse Skrull aqui pra limpar o debuff da Linze. Vamos lá. Pronto. Recuperei a constituição da menina. Tadinha, mano. Vamos vir direto pra cá. Mataram os inimigos. Aqui eu acho que eu matei tudo. Aqui embaixo eu não matei o que tinha que matar. Será que a gente vai apanhar? Ou a gente vai conseguir? Ai, 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 ai. Parecem ter... Parecem ser Reptains aqui, né? Opa, volta pra cá. O que é isso? Onde está a lavagem de dinheiros, os festivais? Pera aí, mano. Quando muda a pare, acontece isso, né? Mudou a pare, acontece esse negócio aqui. Vem você pra cá, vem você pra cá. Vem você pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá. Junto aqui no meio, né? Pronto. Bota aqui todo mundo assim. Nessa formação aqui. Volta pra cá, pra trás. Vamos lá. Aqueles são Reptains, né? Então, vamos buffar aqui... Enhanced Weapon. E vamos buffar também... Neige Armor. Fora isso, não tem mais o que buffar. É o Red que vai matar aqueles Reptains ali com as habilidades dele. Vamos lá. Ah lá, Sneak Attack. Caramba, eu nem sei o que esse bicho faz. É um dinossauro, cara. É o Jurassic Park, mano. Ai, que eu errei tudo. Ah, vamos lá. Jurassic Park é um inimigo ignorante. Ah, vamos bater. Ó, tomou. Vem a Jurassic Park. Bata em mim, Jurassic Park. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos dar Touch of Chaos. Caramba, apanhei ainda, hein? Ah, vamos lá, Jubiloss. Vamos atirar no Jurassic Park. Vem mais um! É sempre assim, né? Vai encher de Jurassic Park aqui. Ah, deixa eu ver. Eu não vou gastar Buff aqui ainda. Porque eu definitivamente vou precisar... Vamos tacar Magic Missile. Ah lá, toma. Mano, esses bichos batem um monte de vezes, cara. Olha isso. Vamos lá. Pronto, morre. Toma mais uma porrada agora. Ih, não deu não. Isso aqui pega em todo mundo. Vai machucar meus amiguinhos. Eu vou só bater aqui, né? Errou. Caramba, Lindsay. Tá de sacanagem, né? Ah lá, maluco. Deu um dano bom aqui. O que é isso, Jurassic Park? Oh, desgraça. Começou. Ah, começou, cara. Tava indo tão bem, cara. As mulheres tudo acertando os ataques. Amiri, Jaito. Pronto, Octavia tá dando um dano legal aqui. Boa, Melaco. Perfeito, Melaco. Aê, sete de dano. Eu não quero ficar gastando magia, cara. Eu vou usar o Fridged Touch pra dar um dano bom. Vamos lá. Pronto, matei o bicho. Eu não queria gastar isso aqui. Mas maga eu acabei usando. Vamos se curar aqui com o velho. Pronto. Curar feridas moderadas. Topamos a vida. Tem uma caverna aqui. Caramba, tem mais do que eu esperava. Eu estou lá. O que será que tem aqui? Olha isso, cara. Vamos salvar. Duvido que dá pra vencer esse bicho, né? Vamos salvar. Caraca, cara. Um dragão gigante aqui. Vamos lá. Blast aqui. Bufa. Bufa tudo. Aspecto do Falcão. Bufa você as paradas aqui. Eu acho que ele já está com um buff na espada, não está? Não está. Bufa aqui. Beleza. Cara, olha aquilo, velho. Bufa True Strike. Beleza. Para você não errar. O que é isso, cara? Usa. Usa, Octavia. Aê. Bufa aqui. Beleza. Sense Vitals. Vamos atacar ali. Zero. Eu dei zero de dano no bicho. Deu zero. Ah, ele é fraco. Tecnicamente. Ele é tecnicamente fraco aqui. Não é tão poderoso, não. Deixa eu ver os buffs dele, na moral, que eu estou em dúvida aqui. Regeneração, Freedom of Movement, Power Attack. Ok. 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 Vamos vir pra cá, pra frente. Que bicho estranho, cara. Ele deu um gritão ali. Deixa eu ver. Vamos vir pra cá. Arcane Accuracy, tá ligado? Vamos dar porrada. Será que consigo acertar o Glitter Dust? Eu acho que pegou ali, né? Vamos tacar ácido de novo. Beleza. Tá dando mais dano com ácido agora. Caramba, ele toma dano reduzido e tem regen. Nossa Senhora! Ok. Ele matou o Octavia. Matou o velho anão. Não acredito nisso. Dá pra matar ele, mas ele já matou metade do meu grupo. Já matou o Jubilost e a Octavia. Com o dano de fogo dele. Cê tá maluco, cara. Caramba, cara. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Não dá pra matar não. Olha lá. Ele cura 10. Matou o Melar. Não dá, cara. Não dá, não dá, galera. Vamos vazar aqui. Vamos lá. Vamos embora. Vamos vazar aqui, cara. Cê tá maluco, cara? Cê tá maluco, cara? O que tinha lá na caverna, cara? Vamos vir pra cá, pra onde os ursos estavam. Que a gente não veio pra cá, né? O bicho não era imortal, hein? Era fácil fazer aquele bicho ali. Vamos lá. Glitter, Dust. Vai pegar nos três aqui. Eu não tenho nem medo mais. Eu só venho aqui. Rufa a musiquinha. Derrubou a menina ali. Tá de sacanagem. Vamos lá. 15 de dano com sneak attack. A Octavia tá forte, hein? Agora que eu consertei a personagem botando os talentos e uns itens melhores nela, me parece que ela tá acertando as habilidades. Antes a mulher não acertava as skills por nada. Falhava. Miss Concealment. Funcionou. Funcionou o negócio ali. O Glitter Dust funcionou. Bate aqui. Pronto. Nove. Ele tá com Glitter Dust. Errou. Se eu levantar e apanhar, vou ficar parado, vai. Cadê o raio que a Octavia tem? Por que o raio não está na barra aqui? Eu não peguei? Quer dizer... Eu tinha uma habilidade de raio muito mais forte que essa daqui. Vamos ver aqui. Desgraça. Chefão agora. Oi, droga. Errou. Vamos lá. Touch of Chaos aqui. Eu quero que você erre ela. Errou. Toma. Dez de dano no rabo. Toma. Não vou levantar pra não apanhar. Ah, vamos lá. Esse bicho tá flat-footed, não tá? Vamos tacar arcane míssel nele. Morreu. Aê, morreu, desgraçado. O que nos apanha? Ok, pra cá não tem mais nada. Caramba, cara. Beleza. Bridge over the Gudrin River. Explorada. Vamos vir aqui em cima agora. Ver o loot que tem lá. Vamos correr. Ah, tem bandido aqui também, né? Vamos vir pra cá matar os bandidos. Agora tu me vê, mano. Tinha um dragãozão gigante ali, cara. Ele nem era um dragão. Acho que ele era um worm, né? Era um daqueles vermes gigantes. Uma daquelas serpentes gigantes que tinham... Uma daquelas serpentes que tinham no... No rio ali embaixo. Só que ele era o chefão. Vamos lá, Jubiloste. Bomba. Tacar bomba normal. Não vou ficar planejando nada, não. É um acampamento de bandidos bem cheio, né? Deixa eu ver. Toma, nove de dano. Toma. Já começa já arregaçando. Vamos vir aqui com o Melaco. Já bate aqui. Não tô nem aí. Deixa eu ver. Não tem como... Dar um debuff melhor. Pronto. Já mata aqui. Vamos vir aqui com o anão. É bandido comum. Pensei que fossem ser bandidos mais... Mais fortes. Vamos vir aqui. Toma. Toma. Deixa eu ver. Caramba, tomou. Toma. Que maravilhoso. Nem parece que é o mesmo jogo de alguns minutos atrás. Que desculpa. Deixa eu ver. Qual tá mais próxima da morte. Caramba, errei feio. Vamos lá. Toma porrada. Toma crossbow na cara. Vamos lá, Melaco. Porrada. Pega aqui. Pega aqui. Vamos ver o que que tem aqui no acampamento. Tem um colar. Filactério com energia negativa. Péssimo item pra gente achar, né? Deixa eu ver. Caramba. Isso aqui aumenta o dano que negative energy dá em... Isso aqui é forte, cara. Isso aqui, se eu tô usando isso, aumenta o tanto que dá dano em criatura viva com negative energy ou cura morto vivo. Olha. Olha. Eu, sinceramente, tenho que pensar sobre isso. Eu vou ter que pensar. É um colar bom pra build de... De sacerdote, né? Eu tenho negative energy. Ah, não. Pera. Eu tenho com melaco, né? Não, eu tenho. Channel positive energy. Não, eu tenho... Eu não tenho negative energy. Eu tenho positive energy. Eu acho que ninguém tem essa habilidade de negative energy. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Enfrentar os albears. Eu espero ser surpreendido por um montão de ursos. E... Vamos lá. Bless. Buffa a arma. Buffa fogo aqui. Buffa major... Buffa blur em você. Mage armor em você. Porra, esse jogo tá de sacanagem, não tá? Aê, vamos lá. Eu já tô com o Mage Armor. Shield. Deixa o melaco gigante. Você buffa. Buffa destreza. Taca a flechada ali. Beleza, quantos albears tem aqui? O jogo não mostra, né? Glitter Dust. Pronto, parece que funcionou em alguns. Buffa. É, 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 é. Vamos vir pra cá perto. Deixa eu ver... Será que funciona aqui? Toma, 15. Essas habilidades não são tão poderosas quanto eu pensei que elas fossem ser. Na Octavia, mas ela casta toda hora. Então, meio que... Elas fazem diferença. Não deu pra castar. Vamos lá. Glitter Dust. Deixou ele cego. Ahn... Fogo. Vinte e quatro de dano. Perfeito. Vamos bater, né? Ai, errei. Eu sou tão cego quanto o bicho. Toma, 22. Octavia dá um dano bom. Não é fraca, não. Você deveria ter runado! Você deveria ter runado! Ahn... Vamos lá, meu caro. Regongar. Ué, não vai bater, não? Ah, mano. Tá de sacanagem, cara. Ahn... Não acredito. Ele tava com a parada ativa. Essa habilidade sempre me confunde quando eu deixo ela ativada. Deixa eu ver... Ah lá, consegui deixar os ursos tontos. É mais um turno que eles ficam sem atacar. Ahn... Vamos lá. Ácido. Toma, 20 de dano. Já desperta na porrada aqui. Touch of Chaos. Eita, aquele ali embateu. Ahn... Vamos lá. Eu esqueci do Sense Vitals. Esqueci de usar essa habilidade aqui dela, que é muito útil. Ahn... Não tem como bater, né? Só passa, então. Opa! 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 Glitter Dust não te deixa bater. Agora toma. Toma choque, trouxa. Personagem bom é outro nível, né? Vamos ativar o bônus de musiquinha aqui. Eita, agora comecei a apanhar. Ahnão! Mano, matou o Herring. Quer dizer, derrubou no chão, né? O anão não morreu. Só foi derrubado. Caramba, bicho ignorante. Toma! Quinze de dano, trouxa. Ahn... Ahn... Deixa eu ver... Ahn... Vou só bater, normal. Beleza, morreu. O Herring caiu no chão. Ah lá, um ovo de All Bear. É um ingrediente de culinária. O ovo do fucking urso... É um mero ingrediente de culinária. O bicho só é a criatura mais poderosa que a gente já encontrou no momento. O que é que tem aqui? Talismã... Do guerreiro. Warrior Dogtail. Dogtag. Dogtail é cauda de cachorro, velho. Eu tô viajando. Olha! Vou vazar desse lugar, galera. Quanta coisa a gente fez aqui, hein? Nesse episódio. Fomos trollados pela falsa clareira de trolls lá. Matamos um monte de bicho. E vamos sair. Ok. Eu vou encerrar por aqui, pessoas. Ahn... No próximo episódio... Provável que a gente vai estar vindo em Old Sycamore. Fazer a missão da Jaito. Ahn... A da Valerie a gente vai estar deixando pra depois. Tem coisas pra serem feitas aqui embaixo. Ahn... Tipo, aqui a missão da... Da cabana da bruxa de colocar o homem pra descansar lá. Por causa dos wisps que tem lá. Tem também a missão da história pra fazer dos trolls. Eu vou esperar um pouco pra fazer a missão da história. Eu prefiro vir pra cá, pra esse lado. E pegar as... E vir nas câmaras verdejantes pra receber a recompensa da ninfa, né? Do começo do jogo. Mas... Vejo vocês no próximo episódio. E... Fui!